Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora no vídeo, eu sou o Flávio Garcia e tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre o dia-a-dia do imigrante na Itália e desses rolês aí que eu tô fazendo aí pelo mundo. Então, quem não é seguidor do canal ainda, se inscreva, ativa aí o sininho pra ficar por dentro de tudo. Eu tô aqui no Beco Diagonal. Vou chamar a vinhetinha aí e depois a gente vai pro conteúdo desse vídeo. Tudo mesmo? Valeu! Então, galera, é... Quero falar pra vocês hoje um pouco sobre o dia-a-dia aí que eu tô enfrentando. Já tem uma semana que a gente entrou em bandeira vermelha na região onde é que eu estou. Eu tô na região norte da Itália. A cidade mais conhecida aqui, onde eu tô o próximo é Turim, uma cidade bem grande. E... A cidade que eu tô tem aproximadamente aí 2.700 habitantes. Dessa cidade aí, cara, pelo mapinha que eu tô acompanhando ali de casos do micróbio, nós temos 42 pessoas confirmadas com micróbio. Cara, eu achei que é bastante. Então, assim, tô fazendo esse rolê aqui pela uma rua que é bem... bem desertinha. A cidade tá bem parada. A galera indo trabalhar bastante de carro, assim, então você vê naqueles horários mais comerciais. Então, é... É por isso que eu tô sem máscara agora, tá? Porque eu tô numa rua mais isolada. Então, eu tirei pra fazer esse vídeo pra coletar melhor o som. Então, galera, não quero entrar nessa discussão se esse vírus veio da China, se não veio, se é arma biológica ou se não é. Se... Se isso tá sendo manipulado pela mídia. A questão é que... Isso mexe com a nossa cabeça, né? Então, eu tô pensando aqui daquelas pessoas que ficaram em casa também, que estão enfrentando isso da melhor forma possível, né? E, sim, isso afeta muito a nossa cabeça. Ficar sozinho é complicado. Eu nunca fiquei tanto tempo sozinho. Tô isolado. Então, por um lado, é bom que eu tô isolado e não tenho contato com muitas pessoas, né? Até uma coisa positiva nesse sentido. Mas isso tem mexido muito com a minha cabeça também. Então, o que eu tenho feito é usado um pouco da minha criatividade pra gravar, pra fazer esse canal. E vou falar, cara, eu quero agradecer aí a galera que tem curtido, que tem me dado sugestões, que tem dado um apoio. Todo mundo que me ajudou aí na construção desse canal até agora, porque parece uma coisa pequena, mas já foi feito muita coisa no sentido, assim, de organizar um canal. Não é uma coisa fácil, né? Então, tem um apoio muito grande aí das pessoas que me ajudaram com ideias, que fez a minha vinheta, que fez a minha logo, que me ajudou ali no marketing. Mas, principalmente, nessa parte, assim, de dar esse apoio e dar algumas ideias e falar, cara, faça isso, faça aquilo, você poderia gravar aquilo. Então, uma coisa que tem me ajudado bastante. Eu falo que a Itália é incrível, assim, tô numa cidade muito pequena e ela é muito massa, assim, tem muitas igrejas e isso é uma coisa muito bacana. Olha aqui, ao fundo aqui, você pode ver, tem uma igreja e elas tocam o sino a cada uma hora, muitas vezes. Isso é legal, que cria uma rotina na cidade, a galera tá acostumada com isso. E, da mesma forma que você vê, assim, essa cidade pequena, ela é muito organizada, cara, é uma cidade muito massa, assim, onde é que eu tô. Cidade bem pequenininha e você vê os campos e é muito bonito. Eu vou mostrar agora pra vocês, assim, a transição, vamos dizer assim, da cidade pro campo, sabe? É uma coisa muito bonita. Se liga. Lá no fundo da montanha. Essa montanha, ela é muito alta, ela, nossa, cara, dois mil e poucos metros, não é uma coisa que você sobe assim, do nada, você tem que ter um guia, com certeza, pra enfrentar. Porque eu subi um trechinho muito pequeno de seis quilômetros e as pernas já não aguentaram. Então, as pessoas, assim, me perguntam, cara, você não vai subir a montanha? Eu falo assim, poxa vida, eu queria, né, cara, mas sozinho, sem conhecer ninguém e, eu acredito, sem equipamento, sem um guia, eu acho que vai ser uma coisa arriscada, então, ainda não enfrentei, então, eu fico só admirando ela. Subi até uma cidadezinha no comecinho ali, deu seis quilômetros e eu já quase morri. Se você não viu esse vídeo ainda, eu posso deixar esse link aí na descrição pra você ver esse rolê, foi um pedal muito da hora, um pedal antes do lockdown que eu fiz e é isso. Então, galera, eu sempre venho aqui nesse ponto aqui da encosta, desse morrinho que tem, que você consegue ver essa paisagem da hora e eu fico olhando aqui pra montanha, tendo as minhas ideias, eu acho muito bom vir aqui, refletir e numa dessas reflexões que eu tava aqui, eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma parada diferente no meu canal. E aí, eu tô com essa ideia agora, ela começou a ser produzida no vídeo que eu vou postar na terça-feira, então, eu tenho escolhido os dias pra postar pelo menos dois vídeos por semana, então, acho que o vídeo dessa terça-feira ou quarta-feira que eu postar vai ter essa ideia, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham bacana ou não, o vídeo tá em construção ainda, tem algumas coisas que eu quero adicionar e é uma ideia maluca, né, o professor, o biólogo aqui, às vezes, tem umas ideias estranhas, malucas, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vocês vão curtir, então, se você ainda não comentou nada, deixa aí um comentário, né, dessa minha ideia, é outra coisa também, então, como eu posto na terça ou na quarta e no sábado, é legal você ativar o sininho, porque daí você fica por dentro na hora que eu lanço o vídeo, pode trazer esse feedback aí pra mim, do que você tá achando aí dessas ideias doidas, é, e é isso, então, e uma outra coisa também, galera, eu não fiz esse vídeo ainda, ele tá pra ser feito nessa segunda etapa, eu digo com relação à minha cidadania, então, tem a segunda fase que eu vou fazer um vídeo bacana aí, quando eu começar a vivenciar elas ainda, eu sei qual é esse trajeto, mas ainda eu não gravei, porque não aconteceu, então, só pra atualizar aí a galera, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre o processo de cidadania, sobre essa parte de começo, de você pesquisar a sua certidão, de você corrigir o sobrenome ou não, né, como que você faz isso, a tua linhagem, se tem mulher, e tudo mais, então, na etapa que eu estou agora, é a etapa de aguardar a resposta dos consulados brasileiros, que a gente chama isso, o pedido de não renúncia, e depois aí vem uma outra série de etapas aí que eu vou relatar no próximo vídeo, então, se você até agora está pensando, pô, você não vai concluir aquilo que você começou naquele vídeo lá de falar da cidadania, eu vou concluir sim, então, só não concluir ainda, porque isso ainda não aconteceu, a gente sabe que é uma coisa burocrática, a gente sabe que o momento também é um momento difícil, vamos dizer assim, cidadania não, nunca foi uma coisa fácil de se fazer, mas, ela está em construção e eu vou trazer sim, com certeza, e quero esclarecer aí muitas dúvidas, principalmente para a galera aí que está pensando em fazer isso, que tem uma nacionalidade espanhola, portuguesa, alemã, então, até quero indicar aí a minha assessora, eu estou tendo uma assessoria incrível da Michelle e da equipe dela, assim, são muitos nomes para eu falar aqui, então, vou resumir somente a Michelle e a equipe da Tifida, e eles são 10, cara, a assessora, assim, ela é advogada, ela conhece muito, ela tem uma experiência aí de mais de 10 mil processos, recomendo muito, assim, o trabalho dela, ela faz uma pré-consulta gratuita, então, se você tiver aí uma curiosidade, com certeza, ela vai te dar esse suporte aí inicial, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, a página dela, do perfil dela no Instagram, o perfil dela do Facebook, a página dela mesmo da Tifida, que é a empresa, e você pode tirar suas dúvidas aí, o processo meu está fluindo muito bem, eu tive um apoio desde antes de vir para a Itália, com a identificação dos erros das minhas certidões, assim, eu já tenho esse suporte da empresa, gratuito, e tive outros amigos que fizeram com ela, então, assim, recomendo muito, vou falar mais sobre isso, então, depois que a gente finalizar essa etapa aí do pedido da não renúncia, que vem as outras etapas, e ela, com certeza, tem me ajudado muito nisso, a construir esse canal, e até mesmo esclarecendo algumas dúvidas que chega para mim, assim, eu vou colocar no vídeo, e eu falo, cara, isso daí, realmente, tem uma questão legal, e aí eu vou, assim, atrás dela, e ela consegue me esclarecer, então, eu vou em busca dessa informação mais técnica, né, que eu sou só uma pessoa que joga o conteúdo na internet, mas não é qualquer tipo de conteúdo, então, tem uma pesquisa por trás aí, e uma base sólida de conhecimento e de leis, tá, beleza? Então, galera, era isso, o conteúdo desse vídeo que eu queria deixar para vocês, quero agradecer aí quem está seguindo já o canal, galera que está deixando os comentários aí, está fazendo uma diferença que vocês não têm ideia, seguindo, recomendando, compartilhando aí no Instagram aí, para ajudar nessa divulgação aí do canal, e com certeza aí, ó, coração aí para a galera que está me ajudando, até o próximo vídeo aí, cara, valeu, se cuidem, vou deixar aí os links para novos vídeos também, é, quero dar novamente uma dica para quem ainda não está ligado no meu conteúdo, ó, eu gasto 70% do tempo só editando a parte final do vídeo, com certeza a parte final do vídeo, o pós-crédito é a parte mais da hora dos meus vídeos, eu acho que é a parte que eu gosto mais de fazer, então se liga, vejo o vídeo até o final, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de seguir o canal e... ah, não pode esquecer de beber água, tá, isso faz muito bem para a saúde. Até o próximo vídeo. tchau. Tchau. Tchau, tchau.